e aí gente ó a natureza aí ó o perdidinho aqui é um tatuzinho ó tatuzinho galinha e aí ó e aí e aí a bichichinha dono login um filhotinho ela aí ó vai embora e aí ó 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